Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal da Escola Teológica João Calvino E hoje o assunto do nosso vídeo é uma indicação que eu faço de um site Entre alguns que talvez eu faça depois Onde você pode fazer cursos gratuitos com certificado Certificado de uma entidade reconhecida, idônea E você pode usar esses cursos como horas acadêmicas complementares Ou mesmo para enriquecer o seu currículo com qualificações Além, obviamente, de agregar conhecimento Então, o vídeo, obviamente, é mais voltado ao curso Pessoas que estão fazendo o curso de teologia Muito embora, aqui nesse site, vocês vão encontrar diversos cursos Em diversas áreas diferentes Então, esse vídeo pode ser útil para pessoas que estão em qualquer área de ensino Em qualquer área, não necessariamente a teologia Então, vamos lá Você entra no site da Uninter Eu vou deixar o link da universidade aqui na descrição do vídeo E você pode clicar e acessar Uma vez que você acessar o site Você vai ver essa barra aqui Tem essas informações E você irá vir aqui em outros cursos Você tem cursos de extensão Que são cursos pagos Todos são de extensão Inclusive os gratuitos Mas você tem cursos de extensão Cursos pagos Que tem cursos baratos De 10, 20, 30 reais Tem alguns cursos um pouco mais caros De 80, 200 e pouco reais Mas são cursos muito bons E nessa aba daqui você tem os cursos gratuitos Quando você clica aqui Para ir para os cursos gratuitos Ele vai abrir essa página Você vira até aqui embaixo Nesse formulário de inscrição E vai preencher a fim de se inscrever Você vem aqui depois E você vai marcar as opções de cursos Que você tem interesse Então você marca aqui quantas você quiser E vem em realizar inscrição Eles vão te mandar um e-mail Com um código para você acessar E a senha Uma vez que você tem o código e a senha Você pode vir ao site novamente E procurar os cursos que você gostaria de fazer Como eu falei Tem cursos mais baratos Mas o que eu gostaria de enfatizar aqui É de fato Esses cursos gratuitos São os cursos gratuitos Que ela oferece Muito embora esses cursos aqui São baratos Então eu acredito que seja Para quem tiver condição de fazer Eu acredito que seja um bom investimento Mas aqui Pronto, na área de teologia Que é a minha área Então aqui tem grego instrumental E hebraico instrumental Então você vai E pode se inscrever Nos dois cursos Para quem faz teologia Para quem estuda qualquer outra disciplina Então você tem aqui Diversos cursos gratuitos também Cursos em diversas áreas diferentes Aqui é Cinelogando História do Cineclubismo e legislação Você vê que tem de fato Cursos em diversas áreas Cursos de extensão Geossciências Conjuntura e debate PNLD Programa nacional do livro E do material didático Então você pode ver que A oferta Ela é bem diversificada Então tem cursos em diversas áreas Eu vou dar o exemplo aqui Do curso de extensão Em grego instrumental E hebraico instrumental Uma vez que eu escolhi o curso Eu vou Clico Ele vai para o carrinho Não cobra nada Vai com um valor de zero reais Aí você Vai ser direcionado Para a sua página De cursos Então aqui você tem Os cursos que você está inscrito Eu me inscrevi aqui Para o grego instrumental Hebraico Conflitos internacionais Jogos e brincadeiras Na alfabetização Eu gosto muito da área de educação De ensino Então são áreas que eu me identifico E procurei Me inscrever Para fazer os cursos Já finalizei um curso Já posso inclusive Solicitar O certificado Mas ainda tem esses aqui Que eu preciso acessar Concluir Fazer Participar Do exercício De avaliação E uma vez tirando Pelo menos a nota mínima Você está apto A imprimir O seu certificado Reconhecido Pela Uninter Tá bom? Então Certificado Válido E que você pode Anexar O conhecimento Adquirido No seu currículo Ou em suas horas Acadêmicas Complementares Tá bom? Então esse é o vídeo Que Que eu gostaria De compartilhar Com vocês hoje Para Quem sabe De alguma forma Os beneficiar Por meio Dessa Divulgando A Uninter Não estou ganhando Nada mais É um material Que eu julgo Que é bastante É Que ajuda Que colabora Bastante com O desempenho Daqueles que estão Procurando Uma forma de Melhorar o seu currículo Ou mesmo É Cumprir as horas Acadêmicas Complementares Tá bom? Então fiquem com Deus Qualquer coisa Deixem um comentário Aqui na descrição Do vídeo Abaixo do vídeo Aqui Se tiverem alguma dúvida E eu puder Estar Eu puder Sanar as dúvidas Eu estarei à disposição Caso seja necessário Tá? Então fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo